E olha, seis pessoas foram presas hoje de madrugada em Araçatuba. Elas são suspeitas de furtarem peças de caminhão. O material apreendido está avaliado em R$ 400 mil. Priscila Andrade, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Bom dia. Bom dia pra você, casa. Bom dia pra todo mundo. Olha, a Operação Lucrocessante tinha um objetivo, que era acabar com a farra de uma quadrilha que era muito bem organizada e especializada no assunto. Em qual crime? Em furtar peças de caminhões. E a avaliação desse material recuperado pela polícia pode ultrapassar o meio milhão de reais. Vamos conversar com ele, que é o delegado da Polícia Civil de Jales, doutor Sebastião Biasi, seja bem-vindo. Já chegou com essa cara aí, o pessoal já... Seis pessoas presas só em Araçatuba? As prisões foram efetuadas aqui, chegando em Araçatuba. A nossa equipe da Polícia Civil de Jales, de investigação da Polícia Civil de Jales, mais especialmente da DIG, que é a Delegacia de Investigação Gerais, e com apoio dos policiais rodoviários, não só de Araçatuba, mas também com a cobertura feita dos policiais rodoviários de Jales. Por que peças de caminhão e essa quadrilha já atuavam no furto dessas peças? Bom, essa operação começou, então, como nós dissemos, de terça, que na noite da terça para a quarta desta semana, fomos procurados logo de madrugada, pela manhã, porque caminhoneiro sai cedo, né, para trabalhar. Quando ele chegou no seu caminhão, ele não conseguiu colocar em funcionamento. Aí que ele viu a situação que era, chamou o mecânico, eles haviam subtraído o servo de embreagem, que funciona a embreagem, o módulo do motor, que funciona o motor, e o módulo do arla, que é a parte de injeção eletrônica. Ou seja, o caminhão não funcionava muito. Não, é o que coloca o caminhão em movimento. Essa vítima teria um prejuízo, se não tivesse recuperado as peças, de R$ 87 mil, nesses três peças. São peças caríssimas. É o crime do momento. Agora, essa quadrilha, foram presas seis pessoas aqui em Araçatuba. Como foi que elas estavam em veículos? O que foi encontrado com eles? Muito bem. Mas por que que iniciou, então, a operação lucro cessante? E por que do nome lucro cessante? Porque, além do prejuízo que o caminhoneiro tem, são caminhões pesados. Volvo e Scania, principalmente. Caminhões pesados. Por quê? Além de subtrair a peça, que são peças caras de reposição, ele tem o chamado lucro cessante, que o caminhão pode ficar um, dois, três, cinco, uma semana parado. Você já imagina um caminhão de carga ficar uma semana parado. Então, o lucro cessante. Por isso que é essa operação. Mas, como eles agiram em jares, na noite, de terça para quarta, já fomos em campo, a nossa equipe de investigação, fomos em campo e levantamos pelo sistema, avaliamos, identificamos o veículo, que o batedor, nós falamos, é um páreo prata, prata não, escuro, cinza, e mais um caminhão, furgão, pequeno. Certo? Identificamos os veículos e passamos no encalço deles logo depois. Esse pessoal, então, na hora de fazer o furto, aproveitava o momento que o motorista dormia? Dormindo, eles só faziam de madrugada. Em jares, eles fizeram, depois levantamos, foi por volta de meia-noite. Eles levavam pouco tempo para fazer esse trabalho deles. A partir desse momento, saímos de uma perseguição constante, ininterrupta. Só que eles atravessaram para o estado de Mato Grosso do Sul, através da ponte, de rota colombiária. Eles já faziam esse crime em outras áreas. Aí, praticaram o crime em Itabuato, fizeram furtos lá em Itabuato, subitação de peças, de caminhões pesados, seguindo eles, tentando abordá-los. Eles seguiram para Teres Lagoas, fizeram praticar o crime lá, subiram para Águas Claras, subiram até Riba do Rio Pardo. E quando chegando aqui, delegado? É, e foi até perto de Cuiabá. E nós o perseguindo constantemente. Eles retornaram, fizeram outros crimes na região, na área ali, e pularam para o estado de São Paulo, seguindo eles, sem condições de abordar, não dava para abordar. Então, não dava para abordar, mas eu te agradeço que a gente está com o tempo agora para encerrar, doutor. Mas, assim, essas seis pessoas estão presas aqui. Está certo. Até que eles fizerem em Adradina. Certo. Adradina está abordando, chegando em Jardos, com apoio para os doloviários aqui. Seis pessoas presas, avaliadas, dezenas de peças de caminhões. Eu calculo que, de terça-feira à noite, até essa noite, essa madrugada, eles fizeram mais de uma dezena de subtração de peças de caminhões que foram avaliadas em cerca de meio milhão de reais. Perfeito. Eu te agradeço. Viu, doutor? Biasi, com as suas informações, com a equipe da Polícia Civil de Jales. Esses seis criminosos permanecem na DIC. Eles devem passar por audiência de custódia. Se forem condenados por associação criminosa e furto qualificado, podem pegar até 12 anos de prisão. Casa. É isso, Priscila. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Tchau. Obrigado.